Quer ganhar um álbum de K-Pop? Então passa lá na Twitch, seja sub. Tanto os subs quanto os apoiadores do Apoia-se concorrem mensalmente a um álbum de K-Pop. Boa sorte. Rapaziada, AP6, um grupo que eu conheço. Eu ia dizer que bem, né? Mas assim, é um grupo que eu tenho conhecimento sobre a existência dele há muito tempo. Mas que, cara, até me incomoda o fato de eu só conhecer o The He e o Jin, que eram integrantes do One-on-One. Então, vemos todos os teasers e medleys aqui na live. E eles parecem ter feito um álbum muito bom. A gente vai ouvir essa música, vai ouvir o álbum também. Então, estou animado. Eu acho que não vão ter color-coded, né? Eu queria muito color-coded pra gente poder olhar pros outros integrantes. Tá bem bonito o vídeo, né? Muito foda a forma que eles estão botando aqui, o refrão. O vídeo é muito foda. Ah, eles estão ousados na letra, né? Adultos, adultos. Cara, boa música, tá? Cara, boa música, tá? Olha a voz, gente. Caralho, tá todo mundo cantando com esse falsetezão, né? Tentos, adultos. Acho que todos fizeram... Todos entregaram esse vocal. Menos o Jin, né? O Jin, acho que não cantou. Rap. Eu sou fã do falsetezinha. Ele é muito foda. Esperava. O The Reproduz muito Web6? Ou não? O Alvucada Now. O Alvuc nem acontece. Do one-on-one, quem se tornou o produtor? De todo mundo. Só o The Hero? Só o The Hero? E o The Hero? Juro pra você que eu pensei no The Hero. Só que eu não falei. Cara, muito legal. Muito legal. Gostei. Acho que é o comeback do AB6 que eu acompanhei aqui na live, né? Que eu mais gostei na minha vida. E o último foi bom. Eu lembro do último. O último foi muito bom. Quatro musiquinhas no Alva, hein? Vamos ver? Não vai ter Color Code. É uma tristeza. Eu queria tanto... Pô, Color Code já me ajudava tanto a conhecer melhor. Os caras. Os caras. Quem mais vem? Tipo, não vai ter, tá ligado? Ah! Coisa linda, hein? Oh! 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 Já tá valendo! Um! Dois! Faltam três... Faltam duas. Pode estar tudo errado, né? Hoje em dia o pessoal tá rápido. Pô, mano. É que se não é um comeback badalado como, sei lá, o que o Expa vai fazer agora. Sabe? É muito difícil... Porra. O Stace, tá ligado? É muito difícil ter. É porque os caras não ganham dinheiro com isso, né? E é muito difícil de fazer também. Ah! É, ó. Não tem hurtmini em Butterfly Effect. Mas já sou grato. Já sou grato por ter dois. Ó, Butterfly Effect tem, mano. Caralho. Aí, ó. Tem três de quatro. Calma! Ó, tem três de quatro. Tamo no lucro pra caralho. Pô, quem não chora não mama, né? Chorou pra caralho e deu tudo certo. Vamos na ordem do álbum, hein? Primeira faixa em Mai Vem. Segunda faixa é a title. A gente não vai escutar de novo o que a gente acabou de ouvir. Ó. Tom Gui-Hium e Jung. Pô, uma vez eu tava discutindo com o tema, né? Que a gente discute muito. Ele fica me provocando com verdades. Esse desgraçado. Nosso editor do canal. E aí ele falou que eu não tinha o mesmo conhecimento de boy group do que de girl group. Eu falei, pô. Hoje eu reconheço qualquer idol. Ele, claro que não. Pô, quem é esse cara aqui? Aí ele mandou uma foto do Dong-Yung do AB6. Eu falei, não sei. Aí ele falou, pô, o Dong-Yung do AB6. Aí, tipo, eu fiquei muito puto. Eu tô muito puto. Até hoje. Já faz um ano que eu tô puto. Com essa... Com essa interação. Então eu estou nessa caminhada de conhecer melhor o Dong-Yung e o Ung. E tá a facidade do... Do AB6. Os caras tão... 30, né? De 30? Exagerei. 25, né? O G2 tem uma voz diferente. É 25. Quantos anos de AB6 já? Deixa eu me esforçar aqui pra fazer um rankingzinho pra vocês. É um privilégio ter o U-Din no grupo, hein? Então a gente confunde esse U-Din com o do... Com o do... Stray Kids, né? Não confunda. São duas pessoas diferentes. E o outro não é mais do Stray Kids, no caso. Eu faço o U-Din. São de 2019? Caralho! Meu Deus. É um privilégio ter o dia questões de AB6. Que a gente não está abateu. Então eu me for isso. E o outro não é mais do dia. E o outro? Não éildo? Muito bom. É um privilégio ter o dia, costo para fazer um rankingzinho. É um privilégio ter o artista. Fata-feira em câmbira. Um que é o mais velho de 97, com a minha idade, 27 anos, com o DR 2001, o DR é o Maquinê, o DR é o Maquinê. Ele é, ele tá aqui no fundo, caralho, que noelha. O Gui é o mais velho. O quinto integrante que saiu do grupo, ele era a Maquinê da Major? Qual era o papel do outro rapaz dentro do grupo? Ele era mais vocal, ele fazia rap também, ele fazia rap também, não fazia? Ele era o mais velho, era rap. E agora o Udin fica fazendo rap sozinho? A maneira essa música, mas a baixa de naked, não? Ele era líder? Caralho, que doideira. Aqui, ó, essa é a música que a gente acabou de ouvir, aí ouvimos naked, né, antes de fazer o react desse álbum, agora a gente vai pra Forever Young. Grande nome. É, o DR brincava de rap no... no One on One, ó. Eu vou gostar mais dessa. Ele tava no Produce One on One, o rapaz saiu? Caralho. Só, só eles três? O Jin, The He, e o rapaz saiu? Já faz dois anos que ele saiu do grupo, né? Por aí. Não sei o nome dele, desculpa não chamar pelo nome. Não sei o nome dele. O que é isso? Gostei bem mais dessa do que da primeira parte Primeira sem ser a Taito A Mimboa Se inscreva no canal! O Ryun também tava no Produs ou não? Ah, então só o Lung que não tava, né? Ah, eu acho que lembro da empresa, né? No Produs se apresenta empresa por empresa, né? Eles como quatro, assim, bem assim, memória. Acho que eu tenho. Estou sendo manipulado. Essa é tão boa quanto a Taito. Quer dizer, acho que a Taito foi uma escolha melhor pra Taito, né? Mas eu só quero dizer que essa música é boa. A Taito foi uma escolha. A Taito foi uma escolha. A Taito foi uma escolha. A Taito foi uma escolha.